A gente vai conversar com a Ana Carolina. Oi Ana, boa tarde, mensagens chegando. O que o pessoal está comentando? Oi Parracho, uma boa tarde a todos. Muita gente conversando com a gente sobre o cardápio oferecido hoje pelo Meio Dia Paraná. O tempo está passando muito rápido. Essa é a impressão que muita gente teve quando você pediu as mensagens, elas já começaram a chegar. O Leonardo do Uberaba diz o seguinte, ainda bem que não sou só eu que percebi, eu que senti que o tempo está voando. Olha só a mensagem da Magna, ela disse que tem 60 anos e tem um sonho. Ela colocou como objetivo para este ano aprender a andar de bicicleta, mas até agora ela não conseguiu. Mas conseguiu ensinar o neto, o tempo está passando muito rápido. Vamos lá Magna, dá para se organizar, ainda tem tempo pela frente. Tem tempinho, quem sabe no período de férias, de fim de ano, possa ser um período aí que você tire para esse desafio e essa conquista que é uma delícia andar de bicicleta. A gente tem a Adriana dizendo que o tempo dela é contado. Se ela perder 15 minutos, atrasa tudo. Realmente falta tempo. A gente tem essa sensação, né? Se você perder um pouquinho, atrasar no começo do dia, perder alguma coisa, é um efeito cascata. Será que a gente tem mesmo esse tempo passando mais rápido? Isso é um assunto de uma reportagem muito curiosa de daqui a pouquinho. Mas tem mais comentário. A gente também tem a Ivone falando do absurdo, estrago feito na escola, bandidos tirando o direito das crianças de estudar. É, exatamente, Ivone. Provocando desespero nos pais, nos professores. É revoltante, né? Obrigado pela sua mensagem. E aí, muita gente falando do aumento da conta de água. A Rose disse que na casa dela, ela usa água da chuva para limpar a casa. Rio Valcimar disse que economiza água lavando roupa só num dia da semana, no sábado. E o banho por lá é rapidinho. Também tem a Caroline dizendo que na casa dela, ela reserva a água da máquina de lavar para lavar as calçadas. Já dá uma boa economia. E o santo que disse que o que adianta economizar água, ele gasta 3 metros cúbicos por mês, mas paga a taxa mínima. Agora baixou, inclusive, né? Para 5 metros. E o Ney dizendo que na opinião dele não deveria existir a taxa mínima de consumo. Deveria cobrar o consumo real. Isso é uma coisa que muita gente tem dito em relação à taxa mínima. É, e a Geutrudes diz o seguinte pelo WhatsApp aqui. Boa tarde, a água que eu lavo a roupa na máquina, aproveito para lavar as calçadas. Atitude inteligente, né? Exato. Pisando economia. Vamos voltar lá a conversar com Wesley Cunha, que está na casa de uma dona de casa, que abriu a sua casa para mostrar para a gente como ela faz, como ela economiza, e dando dicas também aí com o engenheiro, né, Wesley? Agora é o seguinte, a gente tem que economizar com o que a gente tem em casa. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, alguns aparelhinhos, equipamentos, que até nem são tão caros assim, que ajudam também numa boa redução, né, Wesley? Com certeza, Parracho, antes só falando daquelas atitudes, você que gosta inclusive de cantar, aí vai cantar no som de Natal, uma dica excelente, quem gosta de demorar no banho, coloca lá duas músicas para tocar, cinco minutos, acabou a música, acabou o banho, entendeu? Não tem erro. Agora é o seguinte, falando das peças que tem que trocar, essa daqui que o professor está segurando, é uma que vai naquela caixa acoplada da descaiga, com o tempo ela pode ressecar e aí gastar mais água, né, professor? Sim, exato. Essa peça aqui você tem que, a pessoa tem que sempre estar olhando, levanta a tampa do vaso e observa, visualmente você consegue identificar escoamento. Isso significa que essa peça não está vedando corretamente. Essa borracha, ela resseca por passar o tempo, então isso aqui é sempre interessante substituir. E é baratinho. Com o contorno de 20 reais, a própria pessoa pode substituir e é uma maneira de economizar água, né? Professor, às vezes acontece o seguinte, olha, inclusive, pedi para o Gil mostrar ali para a gente, às vezes você desliga o chuveiro, mas continua pingando. Isso também pode gastar água. E o que fazer? Você tem que substituir o reparo do chuveiro, que é uma peça parecida com essa daqui. Então tem vários modelos, tem que verificar a marca, então o encanador vai saber fazer essa substituição aqui. Não é uma peça cara também, então é outra maneira também de evitar consumo excessivo de água, né? E, ó, pessoal, a gente lembra, então, esse reajuste começa a valer 3,76%. Dá uma olhada. Numa casa que consome o equivalente à taxa mínima, a conta vinha 69 reais e 32 centavos. A partir de agora, a pessoa vai pagar quase 72 reais. Nos próximos seis meses, vai pagar mais 2 reais e 48 centavos, referente à diferença do reajuste que foi pedido em abril, mas que só foi autorizado pelo Tribunal de Contas agora. Ou seja, a conta, taxa mínima, que era de 69 reais, passa a ser de pouco mais de 74 reais. E, ó, pessoal, o bom e velho balde também pode ajudar. A gente estava falando do banho ali, por exemplo, se você tomar banho e deixar ali do lado do balde, ele vai encher de água e você pode usar essa água, inclusive, para fazer limpeza na sua casa. Lilian, vem para cá. A Lilian mora aqui, abriu as portas para a gente, aqui para o meio-dia, para lá, vou deixar o balde aqui do lado. Lilian, você tem calçada aqui na sua casa. Vou pedir para o Gil mostrar aqui o jardim, super bonito na casa dela, mas tem calçada para lavar. O que você faz para tentar economizar água na hora de lavar a calçada? Usar a água da máquina de lavar roupa, as duas últimas águas a gente joga na calçada. Tá certo. E aí você consegue fazer sua limpeza ali e economizar um pouquinho. É, economiza um pouquinho, usa um pouquinho do sabão em pó, né? Está dando certo. Fica lindo. Exagera. Parrachas, tem uma pergunta, né? Pode falar. Ô Wesley, o professor mostrou ali que no caso da Lilian, ela tinha um vazamento ali e que o conserto desse vazamento economizou mais ou menos 60 reais na conta de água. Ele até deu uma dica ali para a gente identificar o vazamento. Isso é muito importante, né? Porque às vezes um vazamentinho que parece uma coisa à toa ali acaba consumindo uma grana ali na conta de água, né? Pois é, de gotinha em gotinha a conta vai aumentando, né, Parracho? Inclusive, professor, ele citou o seguinte, aquele exemplo da Lilian, que tinha um vazamento aqui numa torneira da casa dela e com o conserto do vazamento, ela conseguiu economizar aí, ou seja, deixar de gastar, na verdade, cerca de 60 reais. Queria que você lembrasse para a gente como identificar visualmente se tem um vazamento na residência. Bom, existem duas situações, como eu havia mencionado. Antes da caixa d'água, tubulações que estão enterradas, que visualmente você não consegue identificar. Aí, olhando o indicador de movimento do hidrômetro. Então, se você fechar todas as torneiras, evitar que a água suba para a caixa d'água amarrando a boia, né? Aí você consegue, pelo indicador de movimento do hidrômetro, você consegue identificar se há escoamento e para onde que essa água está indo. Aí é um indicativo, né? O bolso agradeceu, né, Lilian? Com certeza, né? É, bom ver o mês que vem. É, tá certo. Obrigado, viu? De Curitiba, Wesley Cunha.